As pessoas costumam sempre dizer, olha, o Piauí é um estado pacato, um estado livre da violência, é um estado que aparece sempre nos indicadores nacionais de violência, como o que tem o menor índice. E é preciso também que a gente saiba separar o joio do trigo. Primeiro de tudo, a violência impactante, a violência mais agressiva, ela é uma violência que acontece onde tem muito dinheiro, entendeu? Onde há interesses econômicos expostos, fraturados. Não é o caso do Piauí. O tráfico de drogas existe, mas existe em uma escala infinitamente menor do que, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, bem aqui mesmo em Fortaleza, onde já existe uma quantidade muito maior de dinheiro, embora seja uma capital nordestina, por conta de quê? Por conta do porto, por conta das relações comerciais com outros estados e com outros países, que é o que exatamente nós carecemos de ter. Então, esse tipo de análise não tem muita validade, porque não se pode, por exemplo, juntar tudo e tentar colocar no mesmo balaio. Eu acho que cada estado, cada unidade federativa tem uma realidade diferente e precisa ser visto de forma diferenciada. Frente aos olhos da nação, para quê? Para que se apliquem as políticas adequadas para cada realidade. Por exemplo, não é o mesmo sapato que calça o meu pé, 39, que calça o pé de outra pessoa também, 39. Quer dizer, existe uma série de acomodações necessárias. Tem um amigo, o Antônio Luiz, lá da Hortocom, que a gente sempre conversa muito. O nome disso chama-se biodinâmica. É a dinâmica da vida. É a dinâmica do existir. Quer dizer, cada estado existe dentro de uma realidade muito própria, muito sua. Não é pelo fato, por exemplo, de estarmos na mesma região. Acabei de citar aqui um exemplo. É a região Nordeste, mas o estado do Piauí é muito diferente do estado do Ceará. O Piauí tem o menor indicador de violência do Brasil. Mas deve-se comemorar isso? Não. Por quê? Porque o Brasil teve cerca de 65 mil homicídios violentos. Homicídios são violentos, mas mortes extremamente brutais. No ano de 2017. Isso se manteve em 2018, embora os indicadores, o estudo necessário ainda não tenha saído. Mas em 2017, 40% dessas mortes aconteceram na região Nordeste. E isso é grave. Por quê? Porque a região Nordeste tem a sua peculiaridade de ser uma região onde se encontram os estados menos favorecidos do Brasil. E onde está o estado do Piauí, que é o mais pobre da federação. Então, quando você chega a uma análise mais apurada, você percebe que 40% de 65 mil vai dar quase 26 mil, 27 mil pessoas. E em torno de 35% dessas ocorrências estão concentradas nessa região meio-norte do Brasil, que compreende o Piauí e o Maranhão. Então, dá mais de 10 mil assassinatos num único ano, para você dividir entre dois estados onde não há praticamente circulação de riquezas, onde não há justificativa, que eu digo plausível, dentro do aspecto ou do espectro da sociologia, da ciência política. Quer dizer, para justificar tantos assassinatos, tantas mortes violentas, tantos ajustes de conta, tantos crimes de pistolagem. Enfim, porque quais são as principais fontes de renda que nós temos? Nós temos os governos estaduais, os nordestes, as prefeituras municipais. São poucas indústrias que realmente movimentam a nossa economia. Então, esse problema que nós temos aqui está muito relacionado à questão da corrupção. Porque grande parte desses fatos que nos acontecem, o empobrecimento gradativo da nossa população, os crimes violentos relacionados a disputas de espaço político, tudo isso em função de um único objetivo, que é o controle sobre o que eles chamam de establishment político. Establishment é dentro de uma determinada cidade você ter o controle da prefeitura, da Câmara de Vereadores, você poder indicar no âmbito das repartições estaduais o coordenador de educação, a pessoa que toma conta do hospital. Quer dizer, esse é o establishment. E o termo mais adequado para isso chama-se estamento burocrático. Ou seja, as pessoas chegam ao poder e ali elas se adonam desse establishment. O estabelecimento, eles se estabelecem, eles tomam de conta. Então, esse é o grande problema. Porque agredir o ministro, divulgar informações completamente estapafúrdias sobre o ministro, demonstra um objetivo específico dentro dessa realidade, que é tentar estancar o pacote anticrime, que vai combater não apenas a questão do tráfico de drogas. E nós já falamos isso aqui muitas vezes. Mas vai combater também o crime organizado, vai combater também o crime de corrupção nos pequenos municípios. Nós só no estado do Piauí, nós temos quase 2 mil inquéritos. Isso há que se confirmar, mas pela minha contagem até meses atrás, havia 1.600 inquéritos em andamento na Polícia Federal, tratando sobre crimes de corrupção, com recursos do Fundeb, que tratam sobre merenda escolar, transporte escolar, com recursos do SUS, que trata sobre a questão da saúde das pessoas humildes do interior.